E aí pessoal, beleza pura? Nesse vídeo, temos uma aula gravada sobre a histologia do linfonodo. Vamos aprender sobre a sua organização, suas características, suas funções. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, cola no vídeo e vamos para a vinheta. Muito bem pessoal, então continuando a nossa aula prática aqui sobre histologia dos órgãos lifoides. A gente vai abordar agora aqui a perspectiva que a gente vai abordar aqui agora os linfonodos. Linfonodos, pessoal, são órgãos que são também conhecidos como gânglios linfáticos. São pequenas estruturas que vão até cerca de 2 centímetros, tem uma forma de um feijão. Que é formado basicamente por tecido linfoide e ele fica ali acoplado também ao sistema linfático. No trajeto dos vasos linfáticos, eles estão espalhados por todo o nosso corpo, basicamente filtrando a linfa que circula no sistema linfático. E aí é por isso que a gente costuma sempre falar que os linfonodos são como armadilhas para a captura de antígenos que vão circular pela linfa. Esse fluido linfático acaba eventualmente retornando para a circulação sanguínea. Então, se algum micro-organismo invade o corpo, ele é detectado ao passar pelo linfonodo. Os linfócitos, as células de defesa, acabam reagindo à presença de antígenos e se multiplicando. E aí essa multiplicação gera um inchaço no linfonodo, que é o que muitas vezes a gente ouve o termo íngua para se referir a esse inchaço nessa região do linfonodo. Uma outra característica também que a gente pode associar aos linfonodos é a associação deles com a metástase tumoral. Em alguns tipos de câncer, é muito comum você ter a metástase, o espalhamento das células tumorais pela via linfática, onde elas vão acabar indo parar nesses linfonodos. A célula tumoral acaba tendo mais facilidade de migrar pelo sistema linfático do que pelo próprio sistema sanguíneo, tendo em vista a facilidade em relação à espessura, a facilidade de atravessar a membrana dos vasos linfáticos e adentrar nessa circulação. Então normalmente é assim que essas células tumorais acabam se disseminando, especialmente via sistema linfático e pelos linfonodos. Sobre a histologia em si, a gente vai ter aqui um histology guide, vou entrar aqui para a gente já ir acompanhando a nossa lâmina. E a gente vai ver, como mencionado nas outras aulas também dos órgãos linfóides, que o linfonodo é revestido por uma cápsula fibrosa. A gente pode ver ela aqui bem entremeada, ligada à superfície aqui do linfonodo. Então a gente vai dar um zoom aqui rapidamente, a gente vai poder ver a presença aqui maciça de tecido conjuntivo denso, não modelado, composto por bastantes fibras elásticas. Naturalmente, pela cápsula, você vai ter aqui, digamos, a invaginação do tecido conjuntivo sobre o tecido linfoide. A gente vai observar aqui, por exemplo, a entrada de tecido conjuntivo sobre o tecido linfoide, que é o que caracteriza as trabéculas, como já mencionamos também, no timo, por exemplo. E juntamente com essas trabéculas, vão vir aqui também espaços por onde vai haver o transporte da linfa. Então a gente tem aqui os chamados seios subcapsulares. O que são os seios subcapsulares? Então vai ser uma área onde nós vamos ter aqui a chegada da linfa via sistema linfático, pelas vias aferentes linfáticas. Então esses vasos vão desembolcar aqui nessa região dos seios subcapsulares. E vão também adentrando no linfonodo, através também dos seios trabeculares. Como a gente pode ver aqui, todo esse espaço aqui branquinho, é o espaço onde estaria havendo aqui o transporte dessa linfa para o linfonodo. O linfonodo, olhando já no aspecto mais macro, ele é uma estrutura que é revestida externamente pela cápsula e tem basicamente duas áreas principais. A área mais externa, que a gente chama de córtex, e a área mais interna, que a gente chama de medula. A gente vai focar um pouquinho nas características das estruturas tanto do córtex como da medula. Mas já dá para ver, por exemplo, que há uma diferença, por exemplo, na tonalidade da área cortical em relação à área da medula. A gente pode ver que a área cortical é mais escurecida, digamos assim, do que a própria área da medula. Então, a gente vai ver aqui o que tem em cada área, para a gente poder entender essas diferenças, por exemplo, em relação à coloração. Bom, a gente já falou aqui, então, dos seios. Eles vão vindo aqui, e a ideia dos seios é chegar até a medula, onde na medula vão ter, então, as vias eferentes para a saída da linfa. Mas, abaixo dos seios subcapsulares ali, a gente já vai ter a presença de um tecido linfoide. E esse tecido linfoide, ele é um tecido que vai ter uma distribuição, de certa forma, bem organizada nessa região cortical. A gente vai ver aqui, por exemplo, deixa eu já começar a dar um aumento aqui. Na organização aqui da região cortical, nós vamos ver que existem essas estruturas circulares, que nós vamos chamar de nódulos linfáticos ou folículos linfáticos. Esses folículos linfáticos, eles são locais onde se armazenam os linfócitos B. As células B vão ser maturadas na medula, vão cair na corrente sanguínea, na corrente linfática, e vão acabar chegando também aos linfonodos. Os linfonodos acabam, então, aglomerando essas células B nessa região cortical. E é, basicamente, na região mais externa do córtex do linfonodo que a gente vai encontrar esses nódulos ou esses folículos linfóides, os folículos linfáticos. Aqui, a gente vai ver que dentro dos folículos, então vamos dar um zoom aqui rapidamente, né, para ver os folículos mais pertinho. Dentro dos folículos, com essas áreas mais circulares aqui, tem uma área mais clarinha, né, então dentro deles existe uma área mais clarinha, que é o que a gente chama de centro germinativo. O centro germinativo, basicamente, vai representar a área onde você encontra os linfócitos B ativados e vão estar aí sintetizando proteínas, por exemplo, né. Então, temos aqui a área cortical, né, seria mais ou menos essa área aqui, a área cortical. A área cortical externa, né, a área cortical externa, ela vai apresentar basicamente todo esse conjunto aqui de nódulos linfáticos, tá, ou dos folículos linfáticos. E aí, na região mais interna dessa região cortical, que nós chamamos de córtex interno, córtex mais profundo, né, você vai encontrar áreas onde nós vamos encontrar predominantemente os linfócitos T, tá. Então, a segmentação aqui é folículos linfáticos, temos linfócitos B, e aqui na região do córtex mais externo, né, e na região mais interna do córtex, nós vamos ter aqui os linfócitos B, ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui, então a região mais interna do córtex vai ter essa presença maciça aqui dos linfócitos T, ela não é muito organizada em folículos, né, o tecido fica um pouco mais difuso, mas podemos observar aqui que são basicamente linfócitos, né, que vão compreender aqui essa área. Como a gente vê que são os linfócitos, a gente pode observar essa característica, né, de uma célula que tem um núcleo, né, bastante escurecidinho, né, pouco citoplasma, e a gente conta bastante, inclusive, desse tipo de célula aqui. Mas também, se a gente observar, temos aqui uma matriz do seu celular, né, que tá associada aí com a atividade de células, né, que são as células reticulares, que produzem uma matriz extracidular de fibras reticulares, que vão dar sustentação, basicamente, ao linfonovo, né. A gente identifica essas células reticulares pela... Aqui não tá carregando, deixa eu tirar um pouco aqui, então, zoom. A gente vai identificar essas células reticulares, né, pelo seu citoplasma mais clarinho, né, mais acidófilo, para um núcleo mais clarinho também. Essa célula é maior do que o próprio linfócito. Ela costuma emitir projeções irremulares, né. Então, a presença dessas células e a produção de fibras, né, reticulares, vão criar esse arcabouço aí que vai dar sustentação ao linfonovo e às células que lá se encontram. Bom, naturalmente, vão ter bastante linfócito aqui, alguns macrófagos também poderão ser identificados. Os macrófagos, eles vão ser semelhantes, de certa forma, ao linfócito, porém, eles costumam ter, então, um núcleo menos escurecido, né, um núcleo mais clarinho. Bom, o que mais a gente pode observar aqui, então, nessa região, a região paracortical, né, ou essa região aqui do córtex interno. Bom, aqui a gente vai ter ainda a identificação de uma região, né, de vênulas de endotélio alto, né, que é um endotélio que, normalmente, no endotelial, ele é um epitélio simples e pavimentoso, mas aqui a gente fala de um epitélio alto, né, quando a gente quer dizer assim, um endotélio alto seria porque ele estaria mais num aspecto mais cuboide. Tem até aqui uma região aqui, ó, num corte transversal, né, dessas vênulas que tem um endotélio alto, onde a gente pode observar bem aí essa característica, né, do tecido do epitelial, do endotélio, dessas vênulas, né, uma coisa bem típica também dessa região cortical dos linfonodos. Bom, sobre o córtex, o linfonodo, basicamente, é isso. Lembrar que existe essa segmentação, né, existe os folículos linfoides, né, linfáticos. Dentro do folículo linfático, nós vamos ter lá as células B que são ativadas. Então, eu sei que as linfonodos aqui, por exemplo, ele teve ativação, né, por parte das respostas imunológicas e vamos ter aqui células ativadas, células B ativadas, né, que configuram aí os plasmóstos, por exemplo, e por isso a gente observa essa zona mais clara, né, aqui dentro do folículo linfático. Aqui também, além de linfócitos B, a gente pode encontrar também células dendríticas foliculares, né, que vão ajudar aí na apresentação de antígenos, né, pra ativação dessas células também. Além disso, macrófagos também podem estar aqui dentro desse centro germinativo, né, então a gente pode observar células aqui com núcleo, né, mas menos coradinho, né, mais clarinho em relação aos linfócitos, né, tipicamente, e do seu citoplasma também, mais acidófilo, tá? Bom, acho que a gente pode agora ir falar um pouquinho mais da medula, né, quase já terminando aqui a fala sobre o linfonodo. Bom, a medula linfonodal, por outro lado, ela vai ter que, vai ter linfócitos, vai ter macrófagos, células dendríticas, tá, mas uma concentração bem menor do que na região cortical. Chama atenção, aqui são os seios medulares, né, esses espaços em branco aqui onde a linfa circula, né, e dentro dos seios, é, é, a partir dos seios medulares é que vão se formar, então, as vias referentes dos vasos linfáticos. Aqui também vão ter os cordões, é, medulares, né, que vão ter também linfócitos B ativados, né, aqueles plasmócitos, são células que produzem anticorpos, como eu já falei, macrófagos, algumas células dendríticas, tá, então, isso daqui seria, basicamente, aqui a referência dos cordões medulares. E a parte branquinha aqui seria a nossa referência dos seios medulares. É, dá pra ver aqui vários vasos sanguíneos, né, então, acho que com isso aqui a gente encerra, né, fala sobre, é, linfonodo, e aí a gente, é, entende aqui como é a função, o funcionamento básico aí de um tecido, é, de um órgão, né, linfóide secundário. Então, o linfonodo, ele tem a sua ativação, principalmente na região cortical dos linfócitos T, dos linfócitos B, né, que é a próxima região de entrada, né, a região aferente aí em relação ao fluxo da linfonodo. Então, sobre o linfonodo, é isso aí, pessoal. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de escrever, pra ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!